O dono e o gerente devem participar do processo de consultoria? Essa é a Maravalli Responde e essa é a dúvida da Andréia. Bom, a gente precisa entender que o processo de consultoria é um processo que vai trazer mudanças para o estabelecimento, mudanças que devem ser implementadas, que devem ser seguidas em toda a rotina no dia a dia do estabelecimento para que a gente não volte a cometer os mesmos erros e não volte para a situação que a gente estava antes da consultoria. O processo de consultoria é feito principalmente para a liderança do estabelecimento. Então, sim, para gerentes e donos. A equipe participa do processo de adequação, mas as principais orientações são feitas para a liderança. Por quê? Porque são eles que darão continuidade a tudo o que a gente aplicou após a consultoria acabar. Todo o processo de consultoria tem começo, meio e fim. E dentro desse período, nós estamos ali para adequar o local, trazer melhorias, trazer orientações, direcionamentos e capacitar a equipe e a liderança para conseguirem fazer com que essas mudanças permaneçam após a consultoria acabar. Além disso, o consultor não está ali todos os dias, a liderança está. Então, na ausência do consultor, quem vai direcionar, cobrar, corrigir, orientar a equipe é a própria liderança. Outro ponto importante para destacar aqui é que colaboradores vêm e vão. Infelizmente, nas cozinhas nós temos uma alta rotatividade de funcionários. Então, pode ser que no meio do seu processo de consultoria, haja inúmeras mudanças nessa equipe, mas a liderança vai estar lá. Então, a gente foca na liderança para que a liderança consiga entender as mudanças e manter essas mudanças por muitos anos nesse estabelecimento e a gente orienta a equipe para que eles nos ajudem a aplicar essas mudanças na prática. Mas, quem vai dar continuidade ao processo, fazer com que esse processo seja uma realidade nesse local, que essas mudanças sejam permanentes, é a liderança. Em qualquer processo de consultoria, não só de alimentos, o foco sempre vai ser a liderança. Então, numa consultoria financeira, numa consultoria de marketing, numa consultoria de gestão, numa consultoria de moda, do que for, né? O foco vai ser a liderança, para que a liderança aprenda e espalhe as mudanças, a nova rotina, o que for, para o resto da equipe. Vamos supor que o seu processo de consultoria acabou e esse dono, esse gerente, eles mandam embora pessoas e contratam pessoas novas. Você não está mais lá para capacitar essa equipe. Quem vai capacitar a equipe para que a gente continue com as mudanças que foram implementadas? É a liderança, tá? Então, por isso que é super importante que donos e gerentes participem, sim, do seu processo, sejam treinados, orientados, que você faça reuniões frequentes com eles, para que eles entendam tudo o que você está trazendo de melhoria, para que eles possam, então, manter essas melhorias, para conseguir manter os resultados que a consultoria trouxe para o estabelecimento, tá? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e clica no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!